Galera, mais uma ação aí, ó Agora 1.40 com 28 que eu falo pra vocês Agora vale 4 metros e meia, muda muito Tá vendo? Peguei aquela na vara de 3 metros Olha o tamanho da tilapa aí, ó Ó Grande, grande, grande Essa é maior ainda do que a outra Vou tirar ela aqui Tirar ela aqui pra vocês verem Que ela é muito grande mesmo Monstrona, monstrona Essa é boa Briga boa pra caramba Aí, ó Cansar bem ela porque Vara de 4 metros e meio Briga mais, né? Dá mais força pro peixe Aí, ó Chega tá dobrando a ponteira da vara Ó Bonita, hein? Bonita, bonita, bonita Deixa eu passar o Passar o passaguá nela aqui Que senão eu corro o risco de perder essa tilapa Aí, galera, ó É igual eu falei pra vocês do canal Meu canal é um canal caipira, tá? Não é um canal de tecnologia nenhuma Então, às vezes vocês vão ver Eu tirando o peixe aí As somam a imagem É... Que muitas das vezes eu tenho que pôr o celular no colo Aí, ó Tá vendo, ó Pesqueirinha aqui é muito bom Ó o tamanho dessa tilapa aí, ó Linda, 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 ó Marruá mesmo essa daqui, ó Beleza? Vamos que vamos